Olá gente, aqui quem vos fala é o Flaviano Aranha, vim aqui gente para falar para aquelas pessoas que estão começando agora na plataforma do youtuber, que não desanime, barreiras vamos passar, mas acredite que a gente vai conseguir, quando eu comecei gente, só tem oito meses de plataforma, mas muitos desacreditavam de mim, dizendo que eu não sabia falar, falava muitas palavras erradas, realmente, mas eu via no youtube, quando a gente inteirava 100 mil inscritos, recebia uma placa, que é a coisa mais linda né gente, quem não quer receber uma premiação né, tinha vezes de eu dormir e acordar com esse sonho, acordava com aquela animação, com aquele sonho de um dia, será que eu vou receber essa placa, esse tão sonhado play de prata, que é o sonho de muitos youtubers né gente, mas do outro lado tinha aquelas pessoas que sempre me desanimavam né, não era tantas, mas uma certa quantia que as vezes me deu vontade até de desistir, porque a desanimação que eles me passavam, não acreditavam em mim, não sabia falar, era de cidade pequena, e não ia conseguir esse tão sonhado play de prata né, então gente, comecei do zero, como todos começam é claro né, mas com poucas incentivações que eu tinha, acreditando naquele, não naquela imagem, mas sim no deus vivo, que um dia eu ia conseguir realizar esse sonho de ganhar um play de prata gente, foi uma luta de oito meses, batalhando, postando short, postando um videozinho, mas com aquela garra, com aquela animação, com aquela fé, principalmente em deus, que eu ia conseguir altos e baixos, altos e baixos, e muitos, novamente volto a repetir, diziam, quer que tu vai ver lá, tu é um matuto, tu não sabe nem falar, como é que tu vai falar nada, diz, caia fora, vá fazer o que você sabe fazer, que é prensar redes, que eu trabalho numa prensa de rede, eu digo realmente, vai ser o meu trabalho, vai ser as minhas postagens, vai ser os meus vídeos, meu short, quem sabe se um dia, porque quem sabe não, porque eu creio em deus, que eu vou ganhar esse play de prata, então gente, com seis meses, hoje estou com oito meses, com seis meses, de luta, eu consegui, mas aí, vocês podem me perguntar aí, porque só agora, você está falando isso, porque eu recebi o play de prata, e estava esperando, para passar essa mensagem para vocês, não desanime, acredito em vocês, porque se meu dia, o meu sonho, foi realizado, o de vocês serão também, porque eu e vocês são os filhos de deus, e aqui na plataforma do youtuber, não tem maior nem menor, todos começam da mesma forma, de baixo, uns desenvolvem melhor do que outros, mas isso não quer dizer, que você não pode, conseguir, o tão sonhado play de prata, e a monetização do youtuber, né, então gente, você está começando agora, não desanime não, acredite, siga em frente, vá à luta, Deus é por mim, Deus é por vocês, acredite, se você crer, e você quer conseguir, que na plataforma do youtuber, vocês, faça de um trabalho, torne-se um trabalho, torne-se um trabalho para vocês, como muitos falaram, volto a repetir novamente, que eu não sei falar, realmente eu não sei, porque eu sou analfabeto, eu não sei falar bem, mas falar, me expressar o que eu sinto, isso é meu jeito, então, não precisei falar tão bem, ser formado, né gente, para eu receber o tão sonhado, o tão sonhado play de prata, e com fé em Deus que venha o play de ouro, aqui está gente, vocês viram aí, com o nome Flaviano Aranha, o tão sonhado play de prata, está aqui comigo, então, se eu, realizei esse sonho, que muitos, diziam que era impossível, por eu ser analfabeto, por não saber falar, para Deus é possível, a menoria, me incentivando, e a maioria, desanimando, creio que isso vocês estão passando, não é isso gente, mas aqui está a prova, que vocês não desanime, não desanime, porque Deus é por mim, e Deus é por vocês, certo gente, então fica aqui, a minha incentivação para todos vocês que estão começando agora na plataforma, siga em frente, da mesma forma que eu consegui, a ganhar o tão sonhado play de prata, que é o sonho da maioria das pessoas que fazem short, que fazem vídeo, está aqui, se eu conseguir, vocês vão conseguir também, fica aqui o meu abraço, de Flaviano Aranha, que Deus abençoe a todos, e um grande sucesso, não importa se você é formado, ou se você é analfabeto, o que importa é a força de vontade, e a fé, que você tenha em Deus, e no seu trabalho, confie, primeiramente em Deus, e em você, que eu tenho certeza, que essa barreira, você vai subir, você vai vencer, essa batalha, vocês vão vencer, desculpe não falar tão bem, como eu falei, sou analfabeto, mas o analfabeto também consegue, o que muitos formados, tentam, às vezes não conseguem não, formados, né, mas as críticas que eu recebi, por ser analfabeto, que não ia conseguir, mas aqui tá, o nome aí novamente, Flaviano Aranha, fica meu abraço aqui gente, que Deus abençoe a todos, um grande sucesso, acredite, insista e persista, show!